Estive visitando as minhas irmãs e agora estou saindo em direção a Coab Santa Rita. Para os seguidores, mais um vídeo que eu estou gravando, para vocês acompanharem o trajeto que eu estou fazendo aqui do Jardim dos Lagos até a Coab Santa Rita, aqui em Guaíba. Matar a gente nunca mata, a gente sempre fica com saudade dos irmãos. A gente depois que cresce, cada um vai para um lado. Mas valeu a pena vir, agora eu me encontrei com elas, só faltou uma que mora mais adiante. Nessa hora, não sei se está trabalhando o professor, então aqui é o caminho do Jardim dos Lagos, aqui na cidade de Guaíba. Então, toda vez que eu venho aqui, a gente fica... Sou apertado, porque falta o pai, a mãe e a outra irmã que partiu cedo, deixou o filhinho dela, o Kelo. Mas isso é a vida, né? Isso aí a gente tem que passar por tudo isso. Para a nossa evolução. Então, Deus sabe o que faz. Mas eu fiquei feliz ontem... Eu estava ali na... Eu estava ali na... Em Pinhal. Aí, de repente, a minha irmã não conseguia a condição para vir para casa, né? E aí, eu peguei e trouxe ela. Lá de Balinhário Pinhal até Guaíba. E agora... Chegou a hora de eu... De eu retornar, né? Eu estou indo agora ali para o meu irmão. Eu... Que uma amiga... Um casal de amigos... Pediu para... Para eu... Entregar uma encomenda para a minha cunhada. Então, já aproveito e já entrego ali. E... Vou almoçar... Com o meu irmão e minha cunhada lá. Uma galinha caipira. Uma galinha caipira sabe ser boa, né? Uma galinha caipira. Então... Os outros ficam tristes. E as irmãs são... Ao mesmo tempo eu fico feliz daqui a zinha. Mas estava tudo alegre. Meu sobrinho. O Pedigar. Aqui tem um horto florestal que veio um ciclone bomba que destruiu quase tudo isso aqui. Eu acho que vocês vão poder ver, aumentar aqui, aqui dá pra vocês verem como é que ficou os eucaliptos destruídos, derrubou muita árvore, então foi muito, foi terrível. Eu não estava aqui, estava lá na praia e uma das minhas irmãs que mora, mora por aqui, por perto, estava lá e ficou muito preocupado dos filhos dela que estavam aqui. Então, a coisa estava feia, foi muito feia, graças a Deus, não aconteceu nada com a minha família. Só alguns problemas materiais, mas isso aí a gente sempre corre atrás. O importante foi a saúde deles toda, o mundo ficou bem. Então, a gente tem que agradecer a Deus, que a gente deu tudo certo. E aqui nós estamos entrando aqui na Coab Santa Rita, tá? Olá, é um videozinho rápido que eu estou fazendo só pra registrar ali das minhas irmãs até a casa do meu irmão. Aqui, gente, eu sempre fazia esse trajeto pra visitar a minha mãe, é reto aqui essa rua. Isso aqui dói na gente, né? Saber que ela não está mais aqui. É, é muito doloroso pra gente. Sempre vinha aos domingos, era dia, era batata, né? Todos os domingos eu vinha aqui visitar ela, lá adiante. Vou dobrar aqui à esquerda pra ir lá pro meu irmão. Um dos meus irmãos, né? O Matheus mora aqui. Então, eu vou gravando aqui. Eu já gravei um video chegando aqui, vindo de Alvorada até aqui, né? Estão aqui na Coab Santa Rita. Continua tudo a mesma coisa. Lá na muda. Ó, e o prédio que estão fazendo ali, né? Estão erguendo um prédio. Os meus queridos amigos, inscrevam-se no meu canal, façam os comentários e não esqueçam de deixar o like. Gente, é muito, muito importante. Muito importante, muito importante mesmo. Vocês me ajudam bastante, tá? Deixem o like aí, quem gostou do... O vídeo. E, tá, gente? Vamos se inscrever no meu canal. E, tá, gente, eu atendo todos, posso demorar um pouco, mas... Eu atendo todos as pessoas que deixam comentários aqui, tá? Fiquem à vontade para fazer os comentários. Gente, é muito importante para mim, sabe? Vocês estão ajudando o meu canal. Gente, estamos quase chegando lá. Estamos rumo aos 500 inscritos. Gente, é uma meta, alcançar os 500, depois vamos aos mil, vamos chegar, vamos chegar aos mil, né? Nós vamos chegar aos mil inscritos. Deus quiser. E Ele quer. Com a ajuda dos meus seguidores, meus amigos, a gente vai chegar lá. Ah, gente, eu... Eu vou... Ah, eu venho aqui sempre, mas eu nunca sei o certo. Eu entro na rua, mas nunca sei o certo. Não é, mas... Não sei o que é 716, não é, mas... Vamos chegando lá. É, depois dessa rua aqui. Vou fazer uma visitinha, meu irmão. Ah, ele deixou ali, vou ter que parar aqui. Ah, por aqui. É, cheguei aqui, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, minha gente. Até o próximo vídeo. Um abração.